Fala, galerinha da primeira série, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, a nossa última aula do primeiro semestre de 2024, a nossa última aula, veja, chegamos aí ao primeiro semestre, ao fim do primeiro semestre, com muito sucesso, aliás, fiquei sabendo que muita gente tirou boas notas em história, fiquei sabendo, recebi muitos feedbacks de muitos professores presenciais, que os estudantes saíram bem em história, fico feliz demais da conta, é sinal que está gerando aprendizagem, é sinal que está gerando aprendizagem, que vocês estão entendendo as temáticas, estão entendendo, e a estratégia didática do professor Pedro vem dando certo, tá bom? Veja, nós vamos fechar falando sobre Revolução Gloriosa, tá? Então é isso mesmo, vamos fechar o ano falando sobre Revolução Gloriosa, um pouquinho, né, sobre as consequências da Revolução Gloriosa, para a gente concluir com chave de ouro esse primeiro semestre, tá? Mas antes, mandar um forte abraço para todos vocês, né, que vocês tenham boas férias, descansem, porque agosto tem mais, tá? Então, olhem, parte 3 aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as lições, o que que a Revolução Gloriosa deixou de lição para a história da humanidade, tá? Quais foram as lições deixadas para a história da humanidade, e algumas consequências políticas e constitucionais na Inglaterra, tá? Então eu acho que essas consequências políticas e institucionais têm a ver com o nascimento do parlamentarismo. O regime parlamentarista da Inglaterra, ele vai servir de exemplo para outros países, países, então, alguns países copiam o modelo parlamentarista inglês, porque ele é o primeiro do gênero a surgir na história da humanidade, e ele é fruto da Revolução Gloriosa. E, logicamente, a Revolução Gloriosa ajuda no desenvolvimento das democracias modernas, no famoso Estado Democrático de Direito, tá? Então a Revolução Gloriosa ajuda no desenvolvimento das democracias modernas, do Estado Democrático de Direito, e no nascimento, como vocês observam aí na imagem, do parlamentarismo. Então o regime parlamentarista britânico, por ser o primeiro da história, ele vai ter um significado fundamental para a humanidade. Ele vai servir de exemplo para outros países. Aí nós estamos falando, por exemplo, da Itália, nós estamos falando da Alemanha, nós estamos falando da Bélgica, nós estamos falando, posteriormente, da França, que não adotou o parlamentarismo, adotou o presidencialismo, mas, 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 entretanto, a Revolução Francesa também se inspira um pouco nos ideais da Revolução Gloriosa. Então a Revolução Gloriosa deixa um legado de formação, veja, olha que importante, de formação e constituição do Estado Democrático de Direito. Esse mesmo, que é tanto falado hoje nos noticiários e na TV, e que nós, todos brasileiros e não brasileiros, devemos valorizar. Porque a democracia, apesar de todos os limites, ainda é o regime que permite a participação do povo nas decisões políticas, tá bom? Então vejam, esse aqui é um primeiro ponto. Um segundo ponto, né, de lições que a Revolução Gloriosa deixou, é limitar o poder das monarquias absolutistas. Ou seja, a Revolução Gloriosa colocou um limite, um freio na nobreza. E aqui nasce uma nova classe social que põe freio à nobreza, que é a classe burguesa, que é a burguesia, que hoje é classe dominante. A gente olhar para a conjuntura atual, nós vamos perceber que hoje ele é a classe dominante. Então, ao colocar poder, limite na monarquia, o rei não poderia governar mais sem o consentimento do parlamento. O rei só governa com o consentimento do parlamento, estabelecendo aí a primazia da lei e não mais da vontade do monarca. Agora, os reis tinham que se curvar as constituições. Vê, isso aqui é importante. Antes da Revolução Gloriosa, o rei mandava em tudo, ele era o poder, ele era a Constituição. Depois da Revolução Gloriosa, não. A Constituição, ela é soberana. Independente se você é rei ou não, você tem que obedecer as constituições. E o rei passou a obedecer a Constituição inglesa da época, construída durante a Revolução Gloriosa. Então, isso limita demais o poder dos monarcas, dos reis. E se você perceber, se você olhar para a Inglaterra de hoje, você vai ver que a monarquia inglesa é apenas figurativa. Ela não tem poder de decisão alguma. Aliás, quem governa a Inglaterra é o primeiro ministro inglês. A monarquia é algo pomposo, figurativo, mas não tem poder de decisão política. Essa imagem, apesar de ser da Revolução Francesa, ela resume muito bem o fim da monarquia. Ela resume muito bem o fim das monarquias absolutistas, que começaram a ocorrer na Europa com a Inglaterra e depois com a França. Bom, outra questão, a importância do consentimento do governo. Ou seja, o Estado agora é de direito, tá? O Estado agora é de direito. Ou seja, o Estado tem uma jurisdição, uma jurisprudência. O Estado tem um contrato social, como diria Rousseau. É, o Estado tem um contrato social, tem uma Constituição. A Constituição é esse contrato social. É ela que legitima os governos, ou os futuros governos. E essas Constituições foram influenciadas diretamente pelo iluminismo. Está aí a esquadra naval inglesa, queria abrir um parêntese aqui. A Inglaterra começa a se destacar como grande potência marítima durante a Revolução Gloriosa. A burguesia inglesa começa a construir novas rotas comerciais. E essas novas rotas comerciais eram através do mar. Era através do avanço do mar. E aqui nós estamos falando de uma burguesia que morava numa ilha. Se você pegar Inglaterra, Inglaterra é uma ilha. E que para construir rotas comerciais, para vender suas mercadorias, ou para importar mercadorias, para vender na Inglaterra, era necessário transporte marítimo. Então, a esquadra, a famosa esquadra naval inglesa, começa a se destacar nesse momento. É por isso que eu trouxe essa imagem aí. É porque... Coloca a imagem, gente? Isso. É porque essa imagem traz um pouco esse momento de destaque da burguesia e do investimento que ela fez na esquadra naval inglesa. Tá bom? Então, veja, os acordos e compromissos políticos, agora, com o Estado de Direito e com a Revolução Gloriosa, com uma Constituição, passam a ser acordos e não mais conflitos violentos. Antes se resolvia os acordos... Não existia acordo político, né? Antes da Revolução Gloriosa, resolviam-se as coisas na violência, à base da guerra, do conflito. Depois da ideia de um Estado constitucional, de um parlamentarismo pautado em uma Constituição, veio a necessidade dos acordos e compromissos políticos e, claramente, a construção pacífica de poder, né? A construção pacífica do poder, que é o que prevalece hoje nas democracias contemporâneas. E aqui é um salto de civilidade. A partir do momento que você trata a política de forma pacífica e a partir de acordos e compromissos, a partir do diálogo e não mais da violência, do ódio, você dá um salto civilizacional. Você dá um salto de civilizações. Observe o grau de civilidade, de civismo, que há no parlamento. Quer dizer, existem pessoas... Essa imagem é do parlamento inglês. Existem pessoas com diferentes ideias, às vezes até ideias opostas, mas que sentam, que dialogam, que acham acordos, caminhos, que prevaleçam e que ajudam a Inglaterra. Então, o parlamento é um salto de civilidade. Antes do parlamento existia a violência. Se resolvia a política de forma violenta. Isso não é aceito mais hoje. A política tem que se resolver de forma democrática, dialogada, participativa. E o parlamento inglês é fruto disso. Essa imagem é a imagem contemporânea do parlamento inglês e que faz parte desse processo que nós estamos vendo na aula de hoje. Então, veja, a proibição de impostos sem consentimento do parlamento. Então, o parlamento passou a ter o poder político. O parlamento passou a ter o poder político, o diálogo político. A proibição de leis arbitrárias e suspensão de leis pelos reis não existem mais. Quem manda aqui é o parlamento. A liberdade de peticionar o monarca, ou seja, submeter o rei à Constituição. E tudo isso tem a ver com o parlamentarismo inglês. Tá bom? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar com o professor presencial. Nós estamos fechando o primeiro semestre de 2024. Estamos chegando nas nossas férias. Em agosto tem mais, mas vamos passar para as férias, descansar um pouquinho, né? E na aula de hoje nós estamos fechando aí o currículo, parte do currículo, falando um pouquinho sobre a Revolução Gloriosa e essa transição, veja. Revolução Gloriosa marca a transição da Idade Moderna para a Idade Média. Beleza? Essa imagem, eu quis trazer essa imagem porque essa imagem é do parlamento inglês atual. É aí que funciona o atual parlamento inglês. E o parlamento inglês é fruto da Revolução Gloriosa. É um dos frutos da Revolução Gloriosa. Tá bom? Muito bonito, né? O Rio Tâmisa, famoso Rio Tâmisa na Inglaterra, Londres, tá? Aqui nós estamos olhando para Londres, capital da Inglaterra. Ok? Então, veja, resumindo, trazendo em síntese, né? O fortalecimento do parlamento talvez tenha sido a maior contribuição da Revolução Gloriosa. O parlamento saiu significativamente fortalecido da Revolução Gloriosa. O parlamento passou a ter poder de controle financeiro do Estado e de financiamento dos gastos públicos. passou a influenciar a legislação e as políticas governamentais, ou seja, toda política pública na Inglaterra hoje, seja na saúde, educação, habitação, transporte público, passa pelo parlamento inglês, toda política externa, política econômica, passa pelo parlamento inglês, marcando aí o início de uma democracia representativa mais robusta, uma democracia que pôs freio na monarquia absolutista e que, a partir dela, vai servir de exemplo para outros países. Se a gente pegar a Constituição Cidadã Brasileira, de 1988, apesar do Brasil viver num regime presidencialista, nós vamos notar que tem muita coisa da Revolução Gloriosa, do Iluminismo dentro da nossa Constituição, em especial a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, a formação de um Estado laico, agora o Estado é laico, então isso tudo vem da Revolução Gloriosa. Beleza? Fechando aqui, isso. Vamos agora para a nossa atividade? Veja, a nossa atividade de hoje é essa, separei um vídeo complementar, vocês irão ver agora, tá? Ele é um vídeo aí de 15 minutinhos, pode assistir os 15 primeiros minutos, tá? Eu gosto muito dessa colega do YouTube, porque ela traz de forma didática alguns temas importantes para o ensino médio, tá? Ela traz, numa linguagem, vamos dizer assim, da juventude, alguns temas importantes do ensino médio. O link está aqui, para todos vocês, também está lá na nossa orientação quinzenal. Bom, vou ficando por aqui, desejo uma ótimas férias, desejo uma ótimas férias para todos vocês, valeu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto